Eu acho que é complexo isso aí. Vou pegar as duas perguntas da galera aqui também. Fala, Saulo. Tenho 21 anos. Pergunta do Luiz Henrique aqui. Trabalho na distribuidora de gás. Entro em várias casas todos os dias, as ilhas. Não tenho muito ânimo para a vida. Zero ambições. Trabalho está relacionado à energia? É, você precisa dar um gás aí. Mas hoje eu vim conversando com o Uber. Hoje eu peguei um Uber. Eu vim conversando com o Uber, tomei muito cuidado na conversa, porque o cara estava com o Uber ali, começou a conversar sobre coisas da vida, né? Aí eu não queria ele perguntar, e você? Ah, eu saí de Recife e tal. Vim para cá. Eu não queria falar que estava fazendo medicina. Até que falei, eu mudei fazendo medicina agora. E aí, por que você resolveu fazer isso? Eu falei, rapaz, para ver se eu usava o meu tempo. Eu fiquei preocupado em falar, em fazer alguma coisa que fosse legal. Eu fui mudando aos poucos. Demorou bastante e tal. Aí ele falou, e você acha? Ele é o que pergunta que ele me fez. Você acha que o Uber, que o que eu faço aqui é algo que eu posso ser útil de alguma forma? Eu posso fazer lá? Que é bom? Que eu faço só pelo dinheiro? Ele falou para mim. Eu estou aqui só pelo dinheiro. Eu falei, é, mas quantas pessoas você recebe aqui por dia, inclusive eu? Quantas pessoas você troca informação? Às vezes você pode chegar para essa pessoa e passar alguma informação, fazer um contato, mudar a energia dela, mudar o dia dela através de uma boa conversa. Ele é verdade. Pois é. Em todo lugar dá para fazer o bem. Basta você se esforçar. Você tem que fazer do seu trabalho, dos seus momentos, os momentos legais. Você está com a oportunidade de ter pessoas toda hora aqui sentadinhas, né? Aí eu falei, pô, é verdade. Ele falou, é, pois é. Bota uma musiquinha boa quando a pessoa entra aqui, pergunta se é como é que ela está. Sempre está tentando fazer alguma coisa legal. Você pode fazer também, enquanto você está ganhando seu dinheiro, né? Então, assim, o Henrique fala aqui, trabalha, ó. Primeiro dizer que se você não gosta do que você faz, você tem que fazer um planejamento para mudar. Não pode parar de vez também, né? Você precisa de recursos. É o que lhe dá dinheirinho, que então você consegue alguma coisa ali ainda. Mas você não pode ver só disso. Então, se você não está bem, se você não está feliz, então você começa a ver. Faz isso. É um esforço, velho. Você vai se lascar todo. Não tem que... Bicho, quando eu estou estudando medicina, durmo três horas por dia, velho. Quatro, cinco, nas melhores hipóteses. Eu estudo que nem um condenado, velho. Com 46 anos, eu não que mais... Eu entendi que eu nem sabia estudar. Eu tive que aprender a estudar para você ter ideia. Porque o método PBL é você, Roberto Carlos de Baleia, velho. Então, assim, você pode fazer essa mudança em você, só que você tem que entender que ela não vem fácil. É um esforço. Se você titubear, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Podia estar sentado no lugar. O inverso é verdade também. Então, é importante que você tenha esse foco sobre você, Luiz Henrique. E não permita com que... Use isso como ponte, como estilingue, catapulta, no bom sentido. Para que você seja lançado para um lugar novo. Isso é uma forma de você fazer. E tenta não desanimar. Quando você tem plano, você não desanima. Deixa eu pegar aqui.